A transmissão conosco, já já vou ler as mensagens que vem chegando, manda você também aí Hashtag nem bebendo da zona no Twitter, manda sua mensagem Lucas Dias, Lucas Lima Sérgio, também cancelado pelo Márcio E vem Lucas Dias Márcio por vários ângulos pra você E depois o Lucas Dias vai lá, ponto O Jamal também já voltou, então nada sério naquela hora que ele saiu meio que mancando Boa bola, Lucas Dias NBB no da zona no Twitter Bala de três Lucas Dias É que não sempre sai com uma estratégia pra jogar com esse adversário Contra esses jogadores, marcar assim o assado E às vezes as coisas, ó, mais uma bolaça do Lucas Dias, aquela bola alta É Linho Quase de Wiggins roubou a bola Lucas Dias pra três Cai! Lucas Dias Passe Douglas Nunes, opa, é bola aqui, não pode errar, hein Contra-ataque franca, lá em cima pra Lucas Dias Muito com o seu time, a gente já falou aqui, sabe da importância da vitória pro Cerrado Nessa busca na classificação Agora uma jogada do Lucas É, mas é isso mesmo, né É a Copa do Mundo aí, do Bruno Pessoal do Laranja Pulsante também com a gente Hashtag NBB no da zona no Twitter Boa bola O Lucas Dias aí já tá acima da média Recebendo esse duelo entre Frank e Cerrado Que você curte ao vivo aqui Com a gente, comigo Guilherme Maia Com o Kadung Guimarães e com a Stephanie Alves Ó o Lucas Dias já abrindo os trabalhos Pois não, Stephanie Meia quatro, meia três Guilherme Hubner Lucas Dias, pra três Não é possível Que bolassa, hein Deixou um bruxinho De bumbum no chão, Lucas Dias A gente espera assim, né E vai se encaminhando pra isso Mas não vamos ter aí a vantagem dos mandos Para as equipes Devido a dor, chuta dois airballs Se for o caso, a terceira chuta do mesmo jeito Dezessete pontos já pro Crescense E agora Lucas Dias Só que do outro lado O Lucas Dias tá pegando fogo Dois e a falta Mais um ponto Ele bate o recorde Da carreira Vai pra três Lucas Dias Cai Sudo Bola de três na cara do Douglas Pra chegar a quarenta e um pontos O Lucas Dias Dame